É tempo de celebrar com seu maior herói. E para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, dê uma passadinha no Brighton e confira essas delícias. Tomate longa-vida, 1,39 o quilo. Cebola nacional, 1,69 o quilo. Patinho bovino resfriado, 11,99 o quilo. E aproveite para conhecer as vantagens do programa de relacionamento Sempre Mais Brighton. Tchau, tchau.